Música Na sessão plenária desta terça-feira os deputados votaram a proposta da deputada Lucinha que estabelece regras para empresas que invasem, industrializem e comercializem água mineral no Estado. O texto faz determinações sobre a vedação das garrafas, a reutilização das embalagens retornáveis, especificações de rótulo e o tipo de material plástico permitido para a fabricação das embalagens. De acordo com a parlamentar, o projeto busca combater a comercialização ilegal e clandestina de água potável e garantir a segurança alimentar da população. A matéria recebeu uma emenda e retorna para mais uma votação. Redes de mercados, supermercados e locais que vendem alimentos e bebidas que contenham açúcares, educorantes salgados ou sintéticos ou produtos ultraprocessados, ficam obrigados a organizarem os alimentos em gôndolas ou locais com altura igual ou superior a um metro e meio para que fiquem fora da visão das crianças. Os locais também devem colocar mensagens com informações sobre o conteúdo desses alimentos e bebidas. Quem descumprir a norma será multado pelo PROCON. De acordo com a autora do projeto, deputada Marta Rocha, a exposição comercial excessiva desses alimentos às crianças foi pontuada por especialistas como uma das principais causas do alto número de obesidade. O projeto recebeu seis emendas e retorna para análise das comissões. É um indicador de mais de 40% de obesidade nas crianças. E a obesidade, via regra, está na criança pobre, que não tem uma alimentação diferenciada, balanceada. Antes de pensar na atividade econômica, que é importante, mas pensar também na saúde das pessoas. Pode ser criado no Estado o programa Escotismo nas Escolas, para incentivar a instrução e educação escoteira nas escolas da rede pública e privada, além de transmitir aos alunos valores e responsabilidades com o ambiente ecológico, social e econômico em que vivem. O programa consiste em visitas regulares de grupos de escoteiros às escolas em um cronograma anual estabelecido pela Secretaria de Educação do Estado para a realização de palestras, seminários e cursos sobre o tema. O projeto do deputado Márcio Canella recebeu 15 emendas e retorna para análise das comissões. E recebeu 11 emendas à proposta do ex-deputado Marcos Miller, que quer que os coletes à prova de balas comprados pelo governo do Estado para os agentes de segurança pública venham com a data de validade impressa ou bordada. Essa é uma reivindicação antiga dos agentes que ficam inseguros em serviço por não saberem a data de validade do colete. Já a deputada Tia Ju propõe a criação de centros de terapia para tratamento familiar de doenças psicossomáticas. Os centros vão funcionar em unidades da rede pública de saúde do Estado escolhidas pelo governo. O projeto destaca que os centros devem priorizar o tratamento de mulheres, as mais atingidas por essas doenças com origem psicológica. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Ele vai agregar todas as políticas de saúde e saúde mental que essa mulher irá precisar. Psicólogos, assistente social, os médicos da rede pública de saúde. Então vai ser um tratamento completo. Outro projeto da deputada Tia Ju, analisado pelos parlamentares, é a proposta que estabelece penalidades administrativas para agentes públicos que cometerem corrupção ou improbidade com recursos destinados ao enfrentamento de pandemias ou calamidades públicas. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. O projeto vai fazer com que de imediato haja o afastamento, haja a punição desse agente que fizer uso em momentos de crise, pandemia, epidemias, porque o dinheiro público é para ser usado para benefício da população que paga seus impostos. Sim, até a população mais pobre, mais carente, paga os seus impostos. Então eles precisam ser beneficiados com o recurso desses impostos. Também pode ser criado no Estado um programa de reparação econômica para crianças e adolescentes menores de 21 anos que tenham pais que foram acusados ou estão respondendo a processos de agressão ou feminicídio. Para ser beneficiado pelo programa, o jovem deve preencher requisitos, como residir de forma permanente no Estado do Rio e que a família responsável pela guarda dele tenha renda mensal de até um salário mínimo. O projeto do deputado Carlos Mink recebeu oito emendas e retorna para a análise das comissões. A gente tem que pensar também nos órfãos. Eles têm que ser acarinhados, têm que ser reparados, porque além de perder a mãe, muitas vezes perdem uma parte do sustento, do apoio. Essa reparação econômica não resolve a violência, não resolve a impunidade, mas a sociedade reconhece que falhou em algo e tem que apoiar esses órfãos de forma efetiva. E o governo pode ser autorizado a criar uma delegacia especializada de atendimento a crimes sexuais no Estado. A proposta da deputada Tia Ju tem o objetivo de concentrar casos de violência sexual como estupro, que de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, alcançou um número de 5.105 vítimas em 2021, representando um caso a cada 100 minutos. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação. Os crimes de violência sexual, eles precisam ser tratados com muita rapidez, celeridade e sem revitimização dessa mulher. A gente quer, sem criação de mais despesas, que a gente possa instituir essa delegacia especializada, porque o número de crimes sexuais tem aumentado muito e a gente precisa dessa delegacia para conter esses crimes, punindo mais rápido esses criminosos.